Música Dois homens são presos em posse de arma e drogas. Eles também são suspeitos de tentar matar um sargento da polícia militar. Bom dia pra você, em Manaus são cinco horas em ponto, mas o motorista do transporte público é esfaqueado durante um assalto na Avenida Torquato Tapajós. Em Parintins, a Secretaria de Saúde detecta crescimento no número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Bolo industrial de Manaus fatura 85,7 bilhões entre janeiro e novembro de 2018. O IBGE classifica o Amazonas como o sexto estado com menor expectativa de vida. A média é de 72 anos. Como manter a vitalidade na terceira idade? Nossos repórteres mostram a atividade para treinarem o cérebro. Isso e muito mais, agora no 6 Horas Notícias, que já começou. Mais de 20 pessoas foram presas e 60 veículos apreendidos em cinco bairros na zona oeste de Manaus. Foi a segunda fase da Operação Pilar de Combate à Violência e ao Tráfico de Drogas. A operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Os bairros escolhidos foram Compensa, São Raimundo, Santo Antônio, São Jorge e Vila da Prata. Esta é a segunda vez que a operação é realizada na mesma zona, por ser considerada a área de maior risco de violência. 400 policiais, entre civis e militares, participaram da operação, além de agentes do Departamento de Trânsito. O objetivo da operação é cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de pessoas envolvidas a diversos crimes, principalmente ao tráfico de drogas e tentar diminuir o índice de criminalidade aqui na capital. Eu quero aqui destacar o trabalho da equipe da Polícia Civil, que iniciou esse trabalho, a Polícia Militar que continuou dando apoio, e em especial o Poder Judiciário, que sem a colaboração dele nós não teríamos o sucesso. Durante a operação, a polícia apreendeu 25 quilos de drogas, entre macunha e cocaína, uma balança de precisão, além de munições e dinheiro. Ao todo, 23 pessoas foram presas, 10 em cumprimento de mandados e 13 em flagrante por crimes de tráfico, associação para o tráfico, furto e roubo. Nós estamos na rua, trabalhando diariamente para combater o crime e deixar a população do estado do Amazonas tranquila. Isso eu asseguro e a nossa missão será cumprida. Nas fiscalizações, o Detran recolheu 61 veículos com diversas irregularidades. Todos os presos foram encaminhados para o presídio da capital. E olha, o motorista do transporte público foi esfaqueado durante um assalto na zona norte de Manaus. O caso aconteceu na tarde de ontem, na Avenida Torquato, Tapajós. Os detalhes dessa história, quem traz é o repórter Valdir Adriano. O crime foi na tarde desta quarta-feira, por volta das quatro e meia. Segundo informações repassadas por polícias militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência, o motorista da linha 307 foi esfaqueado por pelo menos três criminosos, que anunciaram o assalto no momento em que ele passava aqui, nesse trecho da Avenida Torquato, Tapajós, já no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Segundo informações dos militares, a vítima continuava percorrendo com o veículo em alta velocidade. Isso causou o nervosismo por parte dos criminosos, que resolveram desferir um golpe de estoque no ombro do motorista, que resolveu parar com o veículo. Foi então que os criminosos desceram e fugiram por uma área de mata, aqui da Torquato, Tapajós. Policiais militares da 26ª SICOM fizeram buscas aqui na área, mas até agora não conseguiram localizar esses três suspeitos de terem esfaqueado esse motorista. Os bandidos levaram diversos pertences dos passageiros e também a renda do coletivo. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, também na zona norte de Manaus. Olha, Bruno, as casas de assaltos a ônibus são inúmeras e os passageiros estão aí sempre reféns dessa situação. Infelizmente, a gente que precisa do transporte público precisa ter esse cuidado. Esconde o celular, esconde a bolsa, mas a situação é complicada, porque nem sempre quando a gente vai saber que vai ser assaltado, não é mesmo? É verdade. E aí a população totalmente refém, os números aumentam a cada dia e infelizmente a nossa segurança está cada vez pior. É verdade. Olha, a gente sabe que muitos, tem gente que se previne, Gabriela, comprando até um celular reserva já para dar aí para o assaltante. Infelizmente, nós registramos quase que diariamente, quase que diariamente não, são registrados assaltos, furtos, roubos dentro dos coletivos. A gente viu aí que o Valdiriano estava na Torquato Tapajós, que é uma avenida super movimentada, e com certeza tem ali as câmeras de segurança. A Avenida das Flores, que também é uma nova avenida, que foi feita pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo federal, o que mais chama a atenção também quando acontece esse tipo de coisa ali na Avenida das Flores, que fica o alerta, viu? Acontece também, já aconteceu homicídio ali em plataformas de ônibus. Então, é importante que essas câmeras, elas funcionem, né, para ajudar aí na investigação da polícia. Que horas são em Manaus? Diretora, porta para mim aqui na tela. São 5 horas e 7 minutos. Ontem, a Manaus inteira parou para falar sobre esse assunto. A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, ela falou em coletiva à imprensa sobre as medidas que serão tomadas em dois casos ocorridos nessa semana. Olha, os dois casos foram aí envolvendo menores. Uma adolescente de 17 anos, que foi abusada sexualmente dentro de um carro por quatro jovens, e o outro caso foi a de um menino de 9 anos que teve, acredite, as mãos queimadas pela própria mãe na zona norte de Manaus. O caso, como a gente acabou de ver, né, como todo mundo já sabe, está na Delegacia do Menor. A gente vê agora na reportagem. O caso de tortura envolvendo o menino de 9 anos aconteceu na última segunda-feira, mas só foi descoberto na noite de terça, depois de uma denúncia anônima. A mãe da criança, que mora no Novo Israel, zona norte de Manaus, teria queimado as mãos do menino, usando o ferro de passar, porque ele teria pegado moedas da tia dele. Considerando o intenso sofrimento físico da criança, a intensidade da violência, e a forma que foi feita para corrigir, nós decidimos pelo indiciamento da mãe pelo crime de tortura. A delegada acredita que a criança já vinha sofrendo agressões por parte da mãe, que tem 24 anos. Por medida de segurança, o garoto foi levado para um abrigo. Nossa preocupação é que ele tivesse um atendimento médico imediato, considerando que aquela queimadura estava muito grave, e que até então ele não tinha tido qualquer tipo de assistência hospitalar. Providências também serão tomadas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, no caso da jovem de 17 anos que sofreu abuso em um carro onde tinham quatro rapazes. O detalhe é que um desses rapazes era o namorado da moça. Eles todos moram próximos, são conhecidos, segundo palavras da adolescente, ela ficava com um dos rapazes, saíram para uma festa, depois passaram em vários bares e postos consumindo bebida alcoólica, até que ela ficou naquele estado que todos viram no vídeo. O caso ganhou repercussão depois que um vídeo em que mostra os quatro jovens e a vítima do veículo foi divulgado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que a adolescente estava inconsciente enquanto os garotos passam a mão no corpo dela. A delegada explica quais as medidas que vão ser tomadas. Concluí pelo indiciamento dos quatro, tá? São tipos penais diferentes. Cada um teve a sua conduta individualizada, né? Então são quatro rapazes, todos os maiores de idade, entre 20 e 27 anos de idade. Eles admitem, até porque não tem como negar, porque todo mundo teve conhecimento do que ocorreu no interior do veículo. A gente fala primeiro do caso da mãe de 24 anos, que como muito bem disse a delegada, que representa aí a delegacia do menor, mãe de 24 anos, primeiro que uma mulher dessa não pode nem ser chamada de mãe. Como é que uma jovem de 24 anos pega o ferro e coloca na mão da criança só para lhe repreender? Que tipo de repreensão é essa? Isso não se faz. Olha aí como é que ficou a mão da criança. Agora a criança está no abrigo, sob proteção da justiça, está segura, mas poderia muito bem estar aí com a mãe, com a família. Mas infelizmente esse caso aconteceu e a gente noticia aqui no Seis Horas Notícias. O detalhe é que essa mãe não levou o filho para tomar os cuidados médicos, né? E aí foi preciso alguém denunciar, foi uma denúncia anônima, viu? Para que essa criança pudesse receber esses cuidados. E aí a gente fica pensando, né? O que é que essa mãe... Gente, isso não é o tipo de punição para uma criança. É possível conversar com as crianças, né? Educá-las, né? E não punir dessa forma. Agora outro caso que a gente viu aí também é o caso da empolgação, né? A empolgação do adolescente, a empolgação do jovem. Estava todo mundo ali dentro do carro, bebendo. Aí o rapaz que se dizia que tinha um relacionamento ali com essa jovem de 17 anos, colocou álcool na cabeça da menina, colocou ali toda uma responsabilidade. Agora, os quatro abusaram da adolescente de 17 anos que estava desacordada. E aí, além do abuso, além do estupro, tem também ali o risco de engravidar a menina. Enfim, ainda bem que existe a polícia e com certeza aí vai punir todo esse povo que cometeu esse ato de criminalidade. Traz a hora para mim aqui na câmera 3. São 5 horas e 11 minutos. Muito bom dia para você que está aqui ligadinho com a gente no 6 Horas Notícias. Nessa manhã de quinta-feira, hoje é quinta-feira, vai fazer o que aí? Mas a gente continua aqui no 6 Horas Notícias. Nós vamos ao vivo com a nossa repórter May Chapiama, que está na zona oeste de Manaus, lá no São Raimundo. Muito bom dia, May. Quais são as ocorrências que aconteceu nessa noite? Traz para a gente. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão assistindo o programa 6 Horas Notícias. Eu trago hoje todas as ocorrências dessa noite de quarta-feira. Olha, eu vou contar a história de um trio que foi preso ontem lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Eles estavam caminhando tranquilamente ali quando eles avistaram uma viatura da polícia militar. Como eles estavam devendo, né? Porque quem não deve não teme e eles estavam devendo. Eles saíram correndo no momento em que eles viram a viatura. Eles entraram dentro de uma estância. A polícia militar juntamente correu atrás deles e conseguiu capturar um. E esse entregou os outros comparsas, porque no mundo do crime não tem amizade. Eles estavam escondidos dentro do quarto desse outro suspeito. E com eles a polícia apreendeu 48 trouxinhas de drogas, dinheiro e celulares. Os três, o que aconteceu? Foram presos e encaminhados para uma delegacia próxima ali da área do bairro Colônia Antônio Aleixo. E não para por aí não. Dois menores foram apreendidos depois de terem assaltado o coletivo da linha 621. Eles foram presos ali no bairro do Distrito Industrial, na zona sul de Manaus. E com eles a polícia apreendeu também dinheiro, armas e todos os pertences das vítimas, entre celulares, bolsas, carteiras e outros. E ontem também um homicídio lá no bairro do Mauazinho, onde o marido matou a companheira com um tiro. Eles brigaram e depois dessa discussão ele deu um tiro no rosto da vítima. Depois disso ele ainda chegou a levar a mulher para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, mas ela já estava morta. E falando ainda em ocorrências, ontem foi preso o suspeito de ter participado da morte do sargento da reserva Francisco Feitosa. O crime aconteceu no fim do mês passado lá no município do Rio Preto da Eva. E quem traz mais detalhes sobre essa matéria é o nosso repórter Valdir Adriano. Anderson Antônio Miranda das Chagas, de 28 anos, foi apresentado na manhã desta quarta-feira pela polícia. Ele é acusado de participar do latrocínio de um sargento da reserva da polícia militar, Francisco Feitosa Gomes. Em conjunto com a delegacia de Rio Preto da Eva, nós tínhamos os suspeitos, já tínhamos pessoas que estavam depondo. E fizemos análise de reconhecimento facial e chegamos nele. A gente, na residência da mãe dele, na proximidade da residência da mãe dele, do Anderson, nós o encontramos homisiado em um matagarrão. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, no sítio da vítima, no ramal Manápolis, município de Rio Preto da Eva. Um segundo suspeito ainda está sendo procurado. Ele foi identificado como Jefferson Pires Gugel, o rato. O Jefferson Pires Gugel, ele furtou o próprio pai, ele fez a limpa na casa do próprio pai recentemente, não deixou um móvel lá, uma televisão, nada, deixou tudo. Por isso que ele estava mais para o ramal, porque na cidade de Rio Preto da Eva já estava saturado para ele. Anderson foi indiciado por latrocínio e, após os procedimentos cabíveis, será encaminhado para o sistema prisional do Amazonas. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Jefferson Pires Gugel, é só ligar para o Disque Denúncia. O número é o 181. E não se preocupe que sua identidade será mantida em sigilo. Pois é, Bruno, só para concluir, a matéria foi do nosso repórter Luiz Rodrigues. A polícia foi bem ágil em capturar esse suspeito de ter participado da morte do sargento, que parece que não é a primeira vez que ele comete um homicídio ali, principalmente parece que já vinha dando trabalho ali no município do Rio Preto da Eva, viu, Bruno? A polícia ainda bem que colocou as mãos nesse suspeito e espero que alcance os outros se tiverem mais suspeitos aí na morte do sargento da reserva. Eu volto daqui a pouco com mais notícias para vocês e essas foram as ocorrências desta quarta-feira. Logo, logo eu estou de volta. Bruno, Gabi, é com vocês aí no estúdio. Obrigado. Tá certo então aí, ó. Essa é a Meixa Piama. Gabriela. Isso mesmo. Obrigada, Meixa Piama. E olha, uma dupla foi presa em posse de armas e drogas na Cidade Nova, na zona norte da capital. Na delegacia, os militares descobriram que os homens também eram suspeitos de tentar matar um sargento da polícia militar. Quem traz as informações é o Valdir Adriano. É isso mesmo. Policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano conseguiram prender em flagrante dois homens, um de 21 anos e o outro de 19, lá na Travessa 85A, que fica no Conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo informações dos militares, essa dupla seria responsável por tentar matar um sargento da polícia há cerca de uma semana. E com eles, os militares também encontraram uma espingarda calibre 20, com várias munições e também várias porções de drogas. Quem vai passar detalhes sobre essa prisão que aconteceu na manhã desta quarta-feira é o Tenente F. Almeida, que estava à frente dessa operação. Foi uma denúncia anônima que resultou aí na prisão desses dois, que já tentaram contra a vida de um policial, né? Sim, Valdir. Mais uma vez, graças ao apoio da população, que fez contato com a ROCAM através do nosso WhatsApp denúncia da ROCAM, que é o 9287574, a gente recebeu essa informação aí que esses indivíduos, que inclusive teriam participado numa tentativa de homicídio a um sargento da polícia militar na semana passada, estariam aí armados e vendendo torpecentes na Travessa 85, no bairro Francisca Mendes. Então, a nossa equipe deslocou o local, fizemos buscas em uma kitnet nesse local informado, onde conseguimos realizar a abordagem desses dois suspeitos. Com eles foi encontrada aí uma espingarda, calibre 20, munições, foi encontrado 50 gramas de supostamente maconha, também foi encontrado 29 porções de óxido que eles estavam comercializando no local, 10 gramas de cocaína, foram encontrados também rádios comunicadores com carregador, e para nossa surpresa também foi encontrada uma motocicleta que havia sido roubada essa manhã, eles haviam acabado de roubar essa motocicleta, era uma Honda Fan de cor preta, e diante de toda essa materialidade, foi dado voz de prisão a esses dois elementos, foram conduzidos no sexto DIP, onde foram flagranteados por roubo, tráfico de drogas, associação criminosa e porte legal de arma de fogo. Como o crime contra o sargento da polícia já havia passado do flagrante, eles não foram indiciados por esse crime, mas em compensação teve essa lista aí de delitos que eles cometeram, que resultou aí na prisão em flagrante deles. Os dois foram identificados como Rodrigo Nascimento Monteiro, de 21 anos, e também o Jociclei Moraes Fernandes, de 19. Agora, os dois vão ficar à disposição da justiça, e a gente espera que eles sejam mantidos atrás das grazes, uma vez que já tem antecedentes criminais. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Valdir Adriano, trazendo as informações, a gente vê aí, mostra a imagem para mim aí, diretor, para a gente ver como é que esses criminosos trabalham, né? A gente vê que ali, como a gente trouxe aí na matéria do Valdir Adriano, que eles tinham uma arma caseira, no caso ali, uma escopeta, né? Uma escopeta ali, né, gente? Uma escopeta e droga. E droga. Ou seja, parabéns aí ao trabalho da polícia que coloca atrás das grazes. Tá aí, a gente tá vendo aí, ó? Olha só, a Rocam trabalhou, colocou atrás das grazes essa dupla, e ainda descobriram, como a gente viu aqui, tava falando aqui com a May, sobre um caso que eles já estavam tentando aí matar um sargento da polícia militar. Ou seja, a polícia trabalha na investigação para colocar realmente atrás das grazes essas pessoas. 5 e 21. Mais uma vez, os deputados tentam abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o suposto cartel de empresas revendedoras de combustíveis aqui no Amazonas. Duas CPIs foram aí, né, com o objetivo, tem esse objetivo que já foram aí formadas, e nada, até agora, nesse momento, não concluíram. A proposta é do deputado Álvaro Campelo. Ele precisa de oito assinaturas para aprovar a criação da CPI. Para a caracterização de um cartel, não basta apenas o alinhamento de preços. É necessário que haja interceptação telefônica, há necessidade também de que se possa fazer um desbloqueio de contas. Até agora, além de Álvaro, já assinaram o pedido de CPI os deputados Wilker Barreto e Serafim Correia. Os demais ainda irão avaliar a proposta. Essa não seria a primeira tentativa de se criar uma CPI para investigar se os donos de postos cometem ou não o chamado crime de cartel. Em 2003, 2010 e 2015, os vereadores aqui de Manaus criaram três CPIs, mas nenhuma delas gerou resultados práticos para o consumidor. A única investigação que confirmou a prática de cartel aqui em Manaus foi feita pela Polícia Federal em 2011. Três empresários do setor foram condenados, entre eles o deputado estadual Abdala Fraschi. A prática de cartel tem sido enfrentada pelo PROCON com fiscalizações rotineiras para combater o alinhamento de preços. Se a concorrência na cidade de Manaus funcionar, de fato, a gente pode ter queda ainda mais expressiva, mais significativa no preço da gasolina. Após as recentes fiscalizações dos órgãos de defesa do consumidor, os preços começaram a variar de um posto a outro. Visitamos alguns na Zona Sul e Centro-Sul e percebemos valores diferentes. Mas em muitos locais, o valor permanece igual, como nesses postos da Zona Oeste. Gasolina é um assunto que eu vou te contar, Gabriela, é uma novela tamanha, né? A gente muda de assunto, são 5h23 em Manaus. Olha, traz pra gente aqui esse assunto, a gente deixa ali os parlamentares resolverem. E a gente quer isso, ó, que fique tudo bem no nosso bolso pra gente garantir o pão de cada dia, né, Gabriela? Porque tem que investigar, né? É um preço abusivo. Eles têm que investigar, na verdade, se é um preço abusivo, né? Porque vários locais aí tem, com vários preços, a ideia é pesquisar, porém, tem preços altos. E aí quem sofre é o consumidor. É verdade, você disse aí, a gente viu aí na reportagem do Márcio Exevido, nesse finalzinho aí, que existem os preços das promoções. Inclusive, o vice-presidente fala que esse preço baixou devido ainda essa época de férias, que tem pouca gente em Manaus, segundo ele. Aí eu e o Davis fazendo a matéria, a gente conseguiu ver ainda, né, Davis? Que tinha preço de gasolina acima de R$ 4,00, R$ 4,50, R$ 4,20. Ou seja, tem empresário aí que não tirou o preço abusivo, né? Que a gente vê, realmente, como você muito bem disse, Gabriela, tem que pesquisar. Agora, com a chegada agora, né, tirou, saiu do período de férias, vamos ver como é que vai ficar agora, né, esses preços, a gente vai ficar monitorando isso aí. É verdade. 5h24, tem o quadro aqui, já acordei, você já acordou? Tá se sentindo bem informado? Então mande essa foto aqui pra gente, né, Gabriela? É isso mesmo, a gente quer ver seu rostinho aqui na tela do 6 Horas Notícias, participe com a gente, interaja com a gente e não esqueça, mande seu bairro, viu? É verdade, mande seu bairro. A gente vai lá pro Jorge Teixeira, porque o Reginaldo já mandou a foto. Vamos colocar aí, ó, tá assistindo a gente. Olha, muito bem, muito bom dia, Reginaldo. Bom dia pra você, indo trabalhar, será? Vai, acho que vai, vai trabalhar. Em seguida vem o Nonato, do Santo Antônio, assistindo a gente, muito obrigado, Nonato. Bom dia, Nonato. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Tá bonito, hein, Nonato, tá mostrando o rosto aqui pra gente, muito obrigado. Agora vem aí o Levi da Compensa, olha, muito bem, indo estudar, é isso mesmo, acordando cedinho, muito bem informado, não é mesmo, Levi? Muito bom dia pra você. A gente continua na Compensa, porque vem aí o Fidel, ele está Compensa 1, também, indo trabalhar. Sempre manda a foto dele aqui pra gente, sempre tá aqui junto pra gente. Muito obrigado, Gui, por essa fidelidade na audiência já. Ficou na semana do 6 Horas Notícias e a gente junto com vocês. Muito obrigado mesmo. Agora vem aí a Lúcia e a Val, olha que bacana, elas estão trabalhando, ó, e bem informadas, hein? Muito bem, muito bom dia pra vocês, bom trabalho. E uma delas está até combinando ali comigo com o Laranjado, muito obrigado. Quem vem em seguida agora, são 5h25, o Renildo, da onde, meu Deus? Do São Raimundo também, aqui da Zona Oeste. Muito obrigado, viu, Renildo, pela sua participação. Carinha de sono, hein? É, tá carinha de sono. Ou ele vai dormir, ou ele já vai comprar o pão dele. Traz aqui pra gente na TV, viu? Agora vem aí o novo Aleixo, qual o nome? A Nath, olha que linda, Nath. Muito bom dia pra você. Acho que acabando de acordar, né? Tá deitadinha aí. Agora lá vem ela, batendo carteirinha aqui com a gente, a Márcia. Hoje ela tá bem produzida, hein? Tá bem produzida, hein, Márcia? Muito obrigado lá do Japinho, da Zona Sul de Manaus. São 5h26, você de casa pode continuar mandando aqui a sua foto. Obrigado, Márcia. Um beijão pra você, viu? Márcia, eu só quero ver a sua foto aqui amanhã. Vem agora aí, Ednelza, da Cidade de Deus. Muito bom dia, Ednelza. Já preparada, né? Toda produzida. Já vai sair de casa, né? Muito bom dia pra você, que você tenha um ótimo dia aí, viu? 5h26, nós nesse momento vamos ver como é que está a Ponte Felipe Dalla, a nossa Ponte Rio Negro, com imagens ao vivo. Faz parte do cenário amazônico, ainda tá escurinho, tá gostoso. Olha você de casa, participe com a gente, porque daqui a pouco a gente volta com mais informações. São 5h27. Até já. Até já. Legenda Adriana Zanotto